Em tempos de crise, a mulher está deixando de ir mais ao salão, está abrindo mão de gastar para cuidar da beleza. Em contrapartida, os homens estão se cuidando mais e ambientes como nessa barbearia aqui no bancário, eles estão vindo fazer unha, fazer limpeza de pele, cortar o cabelo, fazer a barba. E a gente vem aqui conversar com o pessoal que trabalha aqui e saber o que é que os homens fazem mais. Vamos lá! Bel, é um prazer muito grande... Betinho, Betinho. Betinho ou Bel? Betinho, é um prazer imenso recebê-lo na nossa barbearia, Senhor João. Nós vamos fazer um convite a você para lhe transformar no metrosexual. Como eu! E você vai adorar. Então nós vamos transformar Betinho no metrosexual hoje, viu? Vocês vão ver o resultado, já já. Bom pessoal, vou mostrar o resultado aqui agora. Eu fiquei um pouco preocupado, ele começou a tirar meu espelhinho, isso que eu me senti um pouco duvo, vamos dizer assim, um pouco careca. Mas aí gostei muito do resultado, viu? Tá uma palhaçada. Uma palhaçada? Foi mesmo, né? Você ficou com outro estilo, ficou mais bonito, né? O estilo mesmo dá tendência que os homens hoje realmente procuram isso, que é um cabelo estiloso. Você agora vai para a parte melhor, que é a da depilação, tá certo? Não, enfim, olha, é porque, assim, não, melhor a depilação. Não, tem de ser, porque a produção disse que ele teria de ir para a depilação. Então vamos para a melhor parte, que vai ficar essa partezinha lisinha, lisinha. Vamos? Não, liga para a produção, aí não vai ter condições não. Infelizmente, desculpa. Não, não, a produção me disse que... A produção não vem para cá fazer uma depilação, né? Nós vamos trazer toda a produção para cá para fazer a depilação também, mas primeiro vai ser você. Que tipos de depilação a gente pode fazer? Nós temos dela na cera fria e na cera quente. Então, quem sabe é você. Você é quem sabe. Se quer depilar o corpo inteiro, se quer depilar só a axila por parte, você é quem manda. A tinta também? Sim, normal. Aqui é só para vocês, homens. Nesse caso, eu não vou querer fazer essa partezinha, mano. Então vamos fazer a aquecida. Não, rapaz. É. Não. Meu Deus do céu. Eu estou nervoso de verdade mesmo. Podia ser só o cabelo, só, não era... Estava bom demais, estava não? Estava nada bom. O melhor é agora, que é exatamente você se sentir lisinho, mais assiado, mais limpo. O que é isso? Não! Ei! Não, espere friar, aí tá quente. Ai, meu sovaco. Relaxa aí, olha. Não, não, não. Ai! Olha aqui. Ai, velho. Tá louco? Ah! Quer fazer? Ai, meu sovaco. Quer fazer? Não. Não quero não. Não? Não, só esse tá bom. Puxa. Ai, meu sovaco, tá ardendo. Aqui eu não posso mais colocar cera porque eu já coloquei esse gel, tá? Graças a Deus. É, não é fácil ser metrosexual, não. É cabra macho, é cabra macho. A mulherada curte e gosta gama no jeito que eu faço. É cabra macho. Cacá Barbosa eu vou finalizar e antes de finalizar eu quero agradecer. Digo muito obrigado por me atender aqui hoje. Eu sofri um pouquinho na hora da axila só, mas aí tá tudo certo. É, nós que agradecemos, né, imensamente, né, o carinho de vocês, eu vou convidar agora, como você falou, não é só o sofrimento, né? Então nós vamos lhe convidar pra uma massagem relaxante, né, onde realmente você vai relaxar seu corpo e sua mente. Muitíssimo obrigada e chamo sempre à disposição de vocês. É isso aí, Cacá, finalizo mais uma matéria. Dessa vez não foi comida, dessa vez teve essa parte aqui que foi um pouco complicada, mas é isso aí. Vou pra casa com um sovaco raspado e o outro não. Vamos agora pra massagem porque é hora de relaxar. É cabra macho, a fama se espalhou e as que ainda não provou. É experimentar os cabra macho...